Música Não cego aqui, outrora andei, distante do Senhor Que veio lá, dos altos céus, salva o pecador Foi na cruz, foi na cruz Em que ao fim percebi Meu pecado recaiu Em Jesus Em Jesus Tua luz Em Jesus Tua luz Do sangue Em Jesus Tua luz Foi na cruz Foi na cruz Em que ao fim Recebi Teus olhos Tua luz 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 Tua luz